Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa conversa Mulheres de Abril. Hoje a Agência Lusa e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género associam-se para assinalar o Dia Internacional das Mulheres, aliando também a data à comemoração dos 50 anos de 25 de Abril. Recebemos aqui hoje na sede da Lusa quatro mulheres que se destacam na promoção da igualdade e dos direitos das mulheres e na construção da nossa democracia também. Já lá vamos, para já recebemos o Presidente do Conselho de Administração da Agência Lusa, Joaquim Carreira, para a sua nota de boas-vindas. Boa tarde. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer estar aqui e gostava de agradecer a vossa presença na sede da Lusa e na sala de Moémia de Sousa. Gostava também de agradecer aos participantes que vão estar aqui no debate e também à Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, não me enganei, nesta vez, e que foi um desafio que foi lançado para fazermos esta sessão, que na realidade será bastante importante e que será moderada pela Sofia Branco e depois também será transmitida no dia oito ao nível dos canais de YouTube em termos de redes sociais. Esta iniciativa está ligada a um protocolo que nós assinámos em novembro do ano passado, em que, no fundo, com a SIG, fizemos um protocolo de colaboração ao nível de promoção, ao nível de divulgação da informação, ao nível de capacitação e esta é essa iniciativa que nós temos hoje aqui em cima, a primeira iniciativa, se calhar de alguma ou mais, que nós temos e queremos ter. Eu não queria morar mais, no fundo, não faço parte aqui das milhares de abril, mas queria passar agora a palavra à Presidente da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Olá, viva, muito boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Naturalmente, quero agradecer às nossas convidadas, às mulheres de abril, Ana Maria Braga da Cruz, Aurora Rodrigues, Celeste Correia e Virgínia Tavares da Silva, que de imediato aceitaram este nosso convite, juntando, no fundo, estas duas efemérides, que é o 8 de março, Dia Internacional das Mulheres e também a comemoração dos 50 anos do 25 de abril, da implementação da nossa democracia. Teremos todo o gosto e vamos, de certeza, aprender muito a ouvir estas experiências na primeira pessoa, de quatro mulheres que viveram o 25 de abril, que trabalharam, que deram aquilo que tinham para dar do ponto de vista profissional, mas também cívico, que acreditaram na democracia e que acreditam na democracia e que, com o seu trabalho e com as suas ações, promoveram e continuam a promover a igualdade entre mulheres e homens no nosso país. Muito obrigada. Obrigada. Sofia, Sofia, esqueci-me de mandar o currículo, se quiser, está aí, para as notas. Esqueci-me de acompanhar. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, boa tarde. Cumprimento todas as pessoas. Obrigada por poder se terem notado. Querida, queria agradecer à Comissão da Cidade Igualado de Gênero e à pessoa da Sandra Ribeiro, que nos tem desafiado, desinqueitado, para abrir a USA a este tema, aliando o Dia Internacional das Mulheres com os que já temos no 25 de abril, o que me parece que é muito interessante. É um privilégio estar acompanhada por estas quatro minhas que eu leio e escuto há muito tempo e que vou apresentar de uma forma assim muito resumida. Por favor, vão ler as obras, vão ver os currículos muito detalhados, porque elas têm currículos absolutamente fantásticos. Mas eu já despedi a utilização para resumir e para termos de facto conversar, mais sobre o tema que mostrasse aqui. Ali, ao fundo, está a Ana Maria Magda Cruz, a profissional e pública apresentada, foi presidente da CIG, que é a assessora da CIG, da Comissão da Segurança e Igualado de Gênero. É referida nacional, internacional e é especializada no tema das mulheres e desenvolvimento. A seguir temos a Aurora Rodrigues, é procuradora da República jubilada, é membro da Associação Portuguesa de Mulheres Juristas e também da FEM, Feministas em Movimento. Tem um livro que eu aconselho a leitura sempre que posso, chama-se Gente Comum, uma história na FIDE. A Aurora Rodrigues foi presa e torturada pela Polícia Política do Estado Novo. A seguir temos a Celeste Correia, professora de português, deputada e membro da mesa da Assembleia da República, onde passou 18 anos. Já não é, é claro. Mas é sempre, é sempre. Foi vereadora da Câmara Municipal de Lisboa, onde ainda é vereadora suplente pelo Partido Socialista. E aqui mais perto de mim tem a Regina Tavares da Silva, é perita internacional em Direitos Humanos, foi também presidente da CIDM, da antecessora da CIDM, e é investigadora do Centro Interdisciplinar de Estudos de Género. Vai ser um desafio, temos uma hora, não é muito tempo, vai ser um desafio pôr-vos a conversar. Mas queria chamar-vos para um olhar sobre o passado, mas depois também seguido um olhar sobre o presente. mas começava por esse dia inicial inteiro e limpo, como nos descreveu a Sofia Melo Breiner, para vos perguntar onde é que estavam no 25 de Abril de 1974 e que mulheres é que este país tinha e passou a ter com a Revolução. Comece por si, Ana Maria. Eu estava no Porto, tinha sido um mês e meio, dois meses antes, convidada pela Engenheira Maria Luz Pintacil para participar num grupo de trabalho que se chamava Grupo de Trabalho para a Política Social Relativa à Mulher. Fui avisada por telefone por uma pessoa amiga. Portanto, o meu 25 de Abril foi assim. Depois perguntou-me... Como é que as mulheres viviam antes? Eu ontem estava a recordar isso e estava sobretudo a lembrar-me de textos da Teresa Horta, das Três Marias, em que fala realmente que quando as mulheres se revoltam é uma alteração social. E era esse texto que me fez lembrar realmente do antes 25 de Abril, porque também era antes 25 de Abril. E lembro-me também de um texto da Maria Luz Pintacil, creio que por altura dos 25 anos do 25 de Abril, em que ela dizia que as mulheres viviam naquela altura numa clausura. E eu, antes de ler o texto, tinha-me lembrado que as mulheres naquela altura viviam atrás do biombo. E era mesmo atrás do biombo. Pelas discriminações que iam sentindo, nem sempre muito conscientes ou conscientizadas, mas que eu, como estudante e depois licenciada em Direito, tinha vivenciado. E lembro-me numa aula de Direito eu ter perguntado a um professor porquê que as mulheres não podiam seguir a carreira diplomática e o professor respondeu porque as mulheres não sabem guardar segredos. e isto realmente era um pouco a visão do que era ser mulher. Como era ser mulher, eu um dia quis transpor a fronteira com os meus filhos e o pai não estava connosco. Foi preciso o pai mandar uma autorização. Eu sabia que era preciso isso, mas, mesmo sabendo, era qualquer coisa que me revoltava aqui nas vísceras. Era depois do 25 de abril, depois das alterações do Código Civil, na área, sobretudo, da família de direito sucessório, e quando na comissão se começaram a fazer ações de sensibilização para as mulheres, sobre a família, sobre o direito de família, e dirigido, sobretudo, às mulheres, eu lembro que numa emissão de rádio, alguém que o fornou para a rádio, a TSF no Porto, a dizer, diga a essas senhoras que vá, mas é que os e-meias. Como também nós desenvolvíamos muitas sessões de formação em vários sítios, uma vez numa associação em que estávamos a falar, e eu e uma outra colega, outra bonina, do direito de família, das suas alterações, pois um homem, ingenuamente, na Assembleia, ah, mas agora não se pode bater nas mulheres. E depois também uma voz lá no fim que disse o seu carro não sai daqui direito. E foi realmente um grupo de mulheres que nos fizeram guarda de corpo para o meu carro sair direito. Pois era um tempo em que as mulheres depois começaram a entrar no gabinete de atendimento que abrimos no Porto, e era um tempo em que eu, por princípio, não gosto de aconselhar, gosto de informar. As pessoas eram informadas das... As mulheres eram informadas das alternativas que tinham. Era um tempo em que não havia, obviamente, casas de apoio para mulheres, vítimas de violência. Era um tempo em que não havia, obviamente, pulseiras eletrónicas. E, portanto, era um tempo em que as mulheres quase corriam risco a ir ao gabinete e quase corriam risco também a ir apresentar queixa na polícia. Lembro que uma, depois de eu lhe dizer as alternativas que ela tinha, foi à polícia e depois voltou ao nosso gabinete a dizer mas o polícia disse-me assim mas então só vem cá por causa do seu marido lhe bater. Olha, eu se eu não bato na minha mulher todas as semanas, ela não anda direito. As formações que eram dirigidas aos elementos da Guarda Republicana, da PSP, foram informações realmente muito importantes e valiosas foi um pouco para destruir esses estereótipos e já nem falarei de mais. Mas, realmente, foi um tempo interessante, um tempo também doloroso quando eu lembro tantas caras que passaram por mim quando eu me lembro uma criança que veio com a mãe e um menino de 7 ou 8 anos, nunca vai me esquecer essa cara e ao lado do meu gabinete havia a biblioteca onde a Rosa trabalhava e eu dizia sempre os meninos podem ir ali fazer desenhos, a Rosa tomava conta deles e a mãe disse não, não vale a pena, ele sabe tudo, ele sabe tudo o que eu vou dizer e o saber tudo era que aquele menino, com 6 ou 7 anos, durante a noite levantava-se à sua capa e ia telefonar aos avós a dizer para virem cá depressa porque o pai estava com uma faca a tentar matar a mãe. Isto, pronto, eram as situações que a gente ia vivendo e que realmente foram sendo alteradas. Passava à Aurora agora, fazendo-lhe a mesma pergunta onde é que estava nesse dia que eu sei que é muito importante para si e para nós todas, o 25 de abril de 74 e sobretudo, o que é que mudou ali, logo no imediato na passagem da ditadura para a democracia. Eu me lembro-me, boa noite, boa tarde a todas e a todos agradeço muito por este convite antes de mais, já sigo à Lusa cumprimento aqui as minhas parteiras os jornalistas da Lusa e eu tenho a ideia para si eu sei exatamente onde estava na noite de 24 para 25. Eu estava junto de um policopiador, uma máquina da G7 a fazer uns comunicados a convocar para o primeiro de maio que seria dias depois e a máquina estava avariada estava a avariar e tinha de passar comunicado a comunicado afleta para afleta, os flyers, como se chamam hoje um a um porque a máquina era elétrica, mas avariou e eu, por isso mesmo, como estava atrasada na tipografia na realização dos comunicados e queria que os entregar, tinha que os entregar no dia seguinte ao camarada que depois iria carregar-se da distribuição e eu nessa noite estava a fazer uma dieta e por isso ouvi tudo eu tenho presente, estava em Valde Milhaços num sótão e fazia anual os comunicados e para não se ouvir o barulho da rua eu liguei o rádio e por isso assisti desde o início aquela emissão um bocadinho diferente ouvi a canção as canções quando ouvi o grande eu achei que não era nada de mal que tinha ali e depois daqui posto das forças armadas e ouvi tudo o primeiro autocarro que havia era às seis da manhã de Valde Milhaços onde eu estava clandestinamente a fazer aquela propaganda era proibida, claro e o primeiro autocarro era às seis da manhã e foi esse precisamente que eu apanhei para ir para Cacilhas em Cacilhas apanhei o barco desembarquei no Terreno do Passo e aí não foi preciso tentar perceber onde é que as pessoas estavam onde é que estavam os acontecimentos porque bastou-me seguir a multidão eu fui atrás das outras pessoas e fui ter ao portão do Cacilhas portanto isto foi aquilo que eu me lembro do dia da noite do 25 de Abril portanto eu tenho bem presente foi uma festa a primeira coisa que eu pensei quando vi que de facto era positivo foi um bocadinho assustada porque na rua passavam carros e havia uns carros que gritavam espínula, espínula e as ideias do espínula não eram bem do major não eram bem as ideias que fossem de encontro fossem ao encontro daquelas que eu tinha de qualquer modo isso passou muito rapidamente porque as pessoas estavam todas na rua e aquilo acabava por ficar mais isolado e as pessoas estavam em festa e eu percebi e pensei nunca mais vão prender e era isso precisamente que eu queria para todos e para todas nunca mais podem dizer sem ninguém e juntei-me efetivamente juntei-me à festa eu tinha que ir ter com um camarada que estava clandestino numa casa de apoio de refúgio e eu esqueci-me e fiquei na festa e esqueci-me de ir com ele e quando lá cheguei ele não tinha percebido bem o que é que estava a acontecer e ainda lá estava e durmo os anos de todo tamanho porque tinha ficado em casa e eu fiquei com muita pena por ele não ter festejado portanto eu tinha eu era estudante direita tinha sido naquela altura estava interrompido porque tinha sido expulsa antes fui presa e há uma coisa muito curiosa da hipocrisia do regime fascista portanto eu acredito estava e acredito e acreditarei sempre penso eu na democracia e eu nessa nessa altura quando fui presa eu na faculdade de direito e aí é que está a hipocrisia na faculdade de direito as mulheres não podiam não tinham as mesmas saídas profissionais não podiam ser magistradas que eu vim depois a ser procuradora da república na altura não era permitido e a justificação dos teóricos do regime era muito interessante é que as mulheres não tinham fortaleza de ânimo mas as mulheres tinham fortaleza de ânimo para ser torturadas e como eu fui e para ser torturadas exatamente como os homens e às vezes com requintos muito especiais porque a condição das mulheres é diferente as mulheres têm tanto a menstruação e outros aspectos com que eles julgavam para nos humilhar as mulheres quando eu entrei para direito e antes no tempo da ditadura as mulheres tinham cabelhos o governo da casa o marido tinha o poder marital era o chefe de família as mulheres estavam ao nível das crianças portanto a mulher tinha domicílio obrigatório que era o domicílio do marido os filhos das mulheres não casadas pelo papel eram filhos ilegítimos portanto mesmo que viviam em união de facto que tivessem vivido toda a vida como por exemplo no Alentejo onde eu nasci as pessoas não se casavam juntavam-se até por razões económicas e todos esses filhos eram filhos ilegítimos havia também depois a proibição das mulheres de exercerem as profissões incluindo a profissão do comércio incluindo o comércio havia restrições como por exemplo as mulheres não poderem não poderem casar e muitas outras restrições mas estavam quase todas aliás estavam todas na lei e as mulheres não tinham sequer o estatuto de trabalhadoras portanto as mulheres competiam-lhes o governo da casa e para todos os efeitos de acordo com o regime e com os manuais oficiais com os livros oficiais nós tínhamos na escola as mulheres ficavam em casa o espaço delas era o espaço privado da casa eram as fadas do lar quando na maior parte dos casos nem lar tinham porque aquilo não se podia chamar lar isto era tudo de facto uma construção hipócrita para que o regime criou e que pelos vistos já quem ainda duvide que tenha sido assim e queira reconstruir o que já foi portanto eu como estudado direito aprendi muito aprendi por exemplo uma coisa muito curiosa que mas isto eu ainda não tinha tido essas cadeiras só que nós falávamos uns com os outros a correspondência ainda portanto a violação de correspondência tal como hoje é crime e era crime só que se o homem abrisse a correspondência da mulher ou dos filhos menores já não era crime como por exemplo também isso já é muito mais falado a tal questão do homicídio quase mais que justificado da mulher adulta o que não era e do que o adulto o que não tinha correspondência na mulher se matasse o marido adulto a não ser e isto foi das primeiras coisas que eu aprendi em direito que achei tanta piada que era a não ser que ele tivesse a outra mulher tioza e mantioza no lar conjugal nós falávamos muito nesta expressão da tioza e mantioza portanto mais do que isto sabem todas e sabem todos alguns até não querem acreditar tenha sido assim porque dificilmente se acredita ao ponto a que podia chegar a tortura ao ponto a que a tortura existia sobre um país inteiro que era as pessoas desconfiarem umas das outras portanto nós estávamos ao lado de outra pessoa que não conhecêssemos e desconfiávamos dela mas isto a um nível generalizado um país inteiro coberto tudo a medo e isto é aquilo que dificilmente se poderá acreditar que tenha acontecido assim aconteceu assim e de facto eu acredito na democracia não deixarei nunca o que aconteceu por isso é que é tão importante ouvirmos estes relatos do que era o país para uma geração que nasceu depois do 25 de abril que é o meu caso são quase um bocadinho inverosíveis ouvimos estas histórias e parece que não somos do mesmo país Celeste onde é que estava 25 de abril de 74 boa tarde a todos e a todas eu pessoalmente estava a dar aulas de português com língua materna que eu gostava e estava também a dar aulas de português com língua estrangeira para estrangeiros que eu adorava porque é que eu adorava dar aulas de português para estrangeiros porque eu passei a conhecer aspetos do português porque é que os portugueses quando falam de comida falam sempre no dia menino e uma sopinha com um rodozinho com uma carninha um peixinho e não sei o que e eu não sabia responder a esse tipo de coisas porque é que os portugueses sacodem o açúcar quando vão pôr o açúcar no café e eu mas nesse dia estava preocupada era com uma coisa os 5 melhores meu marido era doentão e neve Instituto Nacional de Educação os 5 melhores alunos desse escapavam meu marido foi um dos 5 e embarcou ficou à marinha oficial da marinha nessa altura e eu sabia que ele tinha uma característica calculando um oficial da marinha que vem daqui até se deixe o barco viajou estava preocupadíssimo com ele digo assim aquele homem sai-me daqui sai-me do navio e manda-me para a guerra ou vai preso até porque ele só sabia só acompanhava e ajudava-o naquilo que podia ele pronto por portas e travessas lá também ajudou era do contra como a gente dizia naquela altura ela era do contra e eu nasci em Cabo Verde eu nasci em Cabo Verde eu nasci em Cabo Verde uma altura os irmãos mais novos mais novos do que eu pacaninhos e eu muito mais velha era filha de fora era filha de fora era filha da cozinheira de uma casa senhorial senhorial a nível de Cabo Verde e os meus irmãos quando me encontravam na rua e não gostavam da pessoa com quem eu estivesse a falar para casa eu tinha que ir para casa caladinha sem refilar apesar de eles serem muito mais novos do que eu era assim também havia uma coisa que me chamava a atenção que me chamou a atenção nessa altura havia uma revista de banda desenhada que era o Bolinha e o Bolinha tinha uma coisa que era a menina não entra ah sim isto é que dizemos o clube do Bolinha ah? isto é que dizemos o clube do Bolinha o clube do Bolinha a menina não entra porque quer dizer quer dizer todo este tipo de coisas tinha contribuído para me chamar a atenção daquilo que se passava e quando cheguei a Portugal pronto comecei a nadar com gente que era contra que era a favor da independência das colónias colegas meus uns que fugiam para a Bélgica para dali fazerem melhor essa luta e portanto foi eu estava eu estava nesse ambiente nesse ambiente acrescido do facto de quando eu me rezei a primeira vez que eu fui a casa dos meus sogros vi o meu sogro a lavar a louça mas tinha posto um pano na janela para os vizinhos não virem que ele estava a ajudar a lavar a louça portanto era este o ambiente que nós tínhamos e então eu ao bocado estava aqui olhar cá para trás neste belo cartaz que está aqui atrás de mim e que tem coisas deste ano nas Mulheres de Abril intuitivas inteligentes transformadoras independentes empáticas visionárias conscientes resilientes respeitadoras de direitos inclusivas eu acabo de chegar de uma reunião onde estivemos o tempo todo a falar de inclusão de inclusão de imigrantes portanto tem sido essa a minha luta desde essa altura ou a área onde eu dei o meu contributo seja na Assembleia seja nas associações seja nas associações de imigrantes na qual trabalhei e tem sido esse o percurso e ao bocado estava olhando para isto belo cartaz aliás isto está bonito parabéns bela sala só sente-se aqui bem e eu digo assim ai meu Deus o caminho que já se andou desde ali desde até aqui e desde onde eu vim e aquilo que eu trouxe comigo seja de Cabo Verde seja daqui portanto foi esse o caminho que eu fui fazendo isto vou fazer ainda na medida das minhas possibilidades a Maria Teresa Horta que ontem foi diretora por um dia do jornal público porque era o aniversário do público na entrevista que dá diz exatamente isso que houve uma mudança radical com o 25 de abril obviamente há muita coisa por conquistar e por já vamos já vamos falar desse olhar mais sobre o presente mas a mudança foi de facto radical há coisas que enfim que são transformações fundamentais a Regina acompanhou sempre muito o nacional mas numa perspectiva internacional porque como tinha muita ligação a outras organizações como é que naquele 25 de abril de 74 onde é que estava obviamente também é importante mas como é que se cruzou o que aconteceu aqui em Portugal com o que se passava lá fora Boa tarde a todos e a todas no 25 de abril aliás estava em Coimbra muito envolvida numa universitária uma marida era professora universitária eu estava a fazer um segundo curso tinha-me licenciado em Lisboa estava a fazer um segundo curso em Coimbra e lembro-me que o dia 25 de abril foi um dia de expectativa e de grande tensão até porque o cartel de Coimbra foi dos últimos a aderir à revolução e portanto durante muito tempo nós estivemos ali sem saber o que é que ia acontecer e portanto é claro as minhas criancinhas de manhã foram para a escola à tarde ficaram em casa pelo simples não e ficámos mais ou menos colados ao rádio não era a televisão era o rádio a saber a ver o que é que se passava e teve um grande eco em Coimbra no meio universitário os dias e os meses que se seguiram foram de grande agitação e animação eu recordo-me que exatamente por essa altura eu tinha vivido um ano nos Estados Unidos e por essa altura tinha a visita em minha casa de duas americanas que tinha conhecido nos Estados Unidos e levei-as a visitar a cidade universitária e quando entraram na faculdade de letras da Universidade de Coimbra que não sei se se reconhecem o formato mas que se entra tem um grande átrio e uma espécie de de varanda num andar superior e aquela varanda num andar superior estava cheia de bandeiras como se fosse sem martelos ora isto para americanas anti-comunistas foi um choque tremendo de maneira que elas que tencionavam ficar mais dois ou três dias partiram no dia seguinte pronto mas isto para dizer teve um enorme eco no meio universitário não só naquele momento mas até já antes havia muitos pronúncios e nós sentíamos isso eu lembro-me por exemplo não apenas em Coimbra mas em Lisboa também lembro-me de um colóquio que houve na faculdade de Direito eu creio que foi de Lisboa que foi sobre a condição da mulher portuguesa e em que teve pessoas como a Helena Guimarães a Manuela Palma Carlos a Sofia de Melo Breiner mais quem a Isabel da Nobre a Orban Tavares Rodrigues e houve uma publicação que também saiu pela mesma altura isto no final dos anos 60 portanto muito aliás os anos 60 já no movimento estudante pronunciam muita coisa aliás os anos 60 são os chamados anos dos novos feminismos e os ex sentiram-se cá e em Coimbra também e nestas atividades anteriores questionavam-se outras coisas relativas às mulheres a educação o trabalho a sexualidade os estereótipos eram temas abordados neste tipo de coisas mas até nos meios estudantis e eu recordo-me e fui repescar um artigo que saiu conhecem a Via Latina é o jornal da Associação Académica da Universidade de Coimbra e havia um artigo foi nos anos 60 não sei exatamente em que ano mas nos anos 60 em que era uma carta a uma jovem portuguesa e dizia qualquer coisa como isto só uma frase o autor homem claro dizia a minha realidade é igual à tua a minha liberdade não é igual à tua porque há um determinismo social que te oprime e te define e ao qual é preciso resistir só assim serás autónoma e livre mas para isso é preciso que saibas que o não és porque o não és e que queiras decidida e firmemente sê-lo portanto havia este este clima essa carta na altura foi uma enfim foi recebida de uma forma muito não pode imaginar e gerou muita polémica até porque era escrita por um homem lembra-se em Coimbra gerou uma polémica extraordinária com a favor e contra e discussões etc pronto isso lembro lembro muito bem portanto havia esta esta sensação que aliás depois foi muito afirmada digamos com o livro das Três Marias em 73 portanto mesmo antes de 74 voltou a repor todas estas questões entretanto perguntou-me a ligação com o internacional e isso foi efetivamente muito interessante porque como se recordarão as Nações Unidas proclamaram o ano de 1975 isto antes talvez em 73 não me lembro muito bem mas foi proclamado o ano internacional da mulher em 75 e portanto o ano de 74 foi um ano de preparação a nível mundial e as Nações Unidas recomendaram aos Estados membros que preparassem planos nacionais de ação que fizessem uma análise da situação das mulheres nos seus países e preparassem planos nacionais de ação ora em Portugal foi então com a missão aqui a Ana Maria Pertensi e eu também aliás fomos convidadas exatamente na mesma altura que foi encarregada de preparar esse plano nacional da ação a que se agregou não foi a comissão sozinha mas agregámos as organizações de mulheres que nessa altura do 25 de abril surgiram espontaneamente dos mais diversos tipos feministas sindicais políticas religiosas de participação cívica portanto reunimos com todas essas organizações que quiseram trabalhar connosco e formulámos um plano nacional da ação que aliás foi também apoiado por uma resolução do Conselho de Ministros que nós propusemos e eu vou-vos ler a resolução do Conselho uma frase porque também tem a linguagem da época e diz assim é a resolução do Conselho de Ministros do dia 14 de 1 de 75 ratifica portanto a celebração do ano internacional da mulher dizendo que a revolução em curso seja uma revolução com uma autêntica participação das mulheres de acordo com a forma genuína do ser da mulher portuguesa e segundo as grandes linhas de orientação propostas pelo programa das Nações Unidas portanto tivemos o respaldo político para fazer isso e esse plano em que se procurou detectar quais eram as grandes com as organizações quais eram as grandes linhas de discriminação e de particular dificuldade na situação das mulheres foram cinco o primeiro foi referido pela Ana Maria e tinha a ver com a situação da mulher no direito de família e foi feita uma grande amostragem de casos em todo o país de casos em que as mulheres tinham sido profundamente discriminadas e maltratadas com apoio na legislação que existia depois os outros pontos deram a participação na vida cívica e política era a questão da dupla tarefa da mulher trabalhadora das diferenças salariais entre as mulheres e os homens e das condições de trabalho nos setores especificamente femininos e era a questão do planeamento familiar que era uma questão muito complicada e que se fez um enorme projeto de informação olhando agora para o presente deixa-me só dizer uma coisa porque este projeto que a Ana Maria falou e que foi extremamente importante com a alteração da mulher no direito de família muda completamente a situação das mulheres na sociedade e houve um grande interesse e houve uma publicação do Expresso duas grandes páginas do Expresso exatamente sobre isto sobre a situação das mulheres no direito de família e já agora só duas frases que o Expresso dizia nessa altura no momento no momento em que se pretende uma total renovação no nosso país não podem as mulheres ficar alheias à sua condição de inferioridade como também não podem os homens que clamam por justiça e liberdade ficarem diferentes perante os problemas de quem constitui mais de metade da população isto era novo na altura tem algum sentido é uma pergunta tem algum sentido apelar para que as mulheres portuguesas se batam por causas justas se elas continuam a ser cidadãs de segunda classe e depois dizia no fim ao apresentar este tema discriminações em relação à mulher no direito de família é necessário insistir as mulheres devem ser consultadas sobre uma tão necessária reforma da lei pois não é só pela experiência masculina que as novas leis corresponderão aos verdadeiros interesses femininos ora isto dizia ao expresso mas depois quando foi constituída a comissão de revisão do código civil embora fosse presidida pela mulher de classe era essencialmente masculino daí que nós tivéssemos ido bater à porta literalmente bater à porta do senhor ministro da justiça nessa altura não havia tantas secretárias tantos impedimentos para se chegar ao poder político era uma vantagem era uma vantagem grande vantagem eu fui com uma colega que eu não lembro quem foi foi a Aurora Fonseca eu fui não sei quem até esse senhor ministro que eu não digo o nome mas quando nós íamos a entrar e ele estava ele estava assim de costas e disse à secretária mande lá entrar as senhoras do movimento nacional feminino pois ai confundiu pois e nós explicámos que realmente sendo um tipo de legislação que tinha profunda incidência na vida das mulheres na família etc etc não era justificável que não tivesse alguém que representasse esses interesses dignadamente alguém da comissão da condição feminina eu penso que ele não estava à espera ele disse ah mas tem alguém para procurar eu acho que ele estava à espera que a gente não tivesse ninguém mas tínhamos exatamente e foi proposta a Leonor Beleza que assim fez parte da comissão de revisão do código civil se calhar eu lhe pedia Regina até a propósito desse retrato que o Expresso faz para olharmos agora para o presente esse retrato é muito atual se pensarmos é em alguns problemas que ainda temos para resolver ia-vos pedir agora começando pela Regina e fazendo aqui o percurso ao contrário para olharem agora para o presente com tudo aquilo que já fizeram e andaram e que as mulheres que as mulheres beneficiaram efetivamente há aqui mudanças muito substantivas vocês referiram muitas delas mas o que é que falta o que é que de abril ainda não se conquistou e se ainda há algumas características de facto que fazem dizer-nos às vezes que as mulheres continuam a ser cidadãs de segunda classe em certa medida quero que eu comece então eu também gostaria de responder isto vamos nós vamos fazer a ronda ao contrário começamos aqui deixa-me só ainda referir uma coisa em relação ao internacional como disse houve esta coincidência entre o ano internacional da mulher em 75 e a situação portuguesa e isso foi um foi um respaldo muito grande para a nossa revolução porque de certa maneira legitimou também todas as mudanças em Portugal eu recordo na conferência do México portanto nesse ano internacional da mulher houve uma conferência a primeira conferência das Nações Unidas sobre as mulheres foi no México eu estive lá aliás fui responsável pela delegação como calcula nesse tempo as coisas eram bastante mais complicadas e mais simples porque hoje as delegações a conferências mundiais são especificadas pelos senhores ministros por este etc os discursos são feitos cá lidos e analisados ali não fui eu que escrevi na véspera etc bom seja como for éramos interrogadas por toda a gente de todas as digamos partes do mundo sobre o que é que se estava a passar em Portugal e éramos olhadas com uma enorme desconfiança pelos países ocidentais e quase levadas nas palminhas pelos países do bloco de leste e dos países enfim comunistas bom isto foi só um promenor que foi aliás muito interessante mas isso deu-nos o facto de ter havido o ano internacional da mulher depois um plano mundial da ação uma década para a mulher que foi proclamada depois na Assembleia Geral de 76 a 85 tudo isso deu-nos de facto um grande grande respaldo e depois ia-me a perguntar o que é que falta agora bom agora é que é pois agora é que é não é que da minha experiência a trabalhar nesta área durante muitos anos como calculam a primeira coisa que eu sei é que não há progressos irreversíveis todo o progresso pode regredir e tivemos recentemente duas provas disso covid-19 representou e isso foi reconhecido a muitos níveis incluindo pelo secretário-geral das Nações Unidas representou uma particular dificuldade para as mulheres e um retrocesso em muitos aspectos na sua situação as guerras as guerras são também um motivo de retrocesso e porquê? porque em todas as guerras não há exceções em todas as guerras a violência sexual contra as mulheres e a utilização da violação como arma de guerra é uma generalidade portanto não há progressos isto é a primeira constatação é que não há de facto progressos irreversíveis aliás fui ver por curiosidade qual é neste momento o número de anos que é preciso falamos há muitos anos da igualdade salarial e etc mas lei está fui ver no chamado Global Gender Cap Report que sai regularmente e serão ao ritmo que as coisas estão a processar em matéria de igualdade salarial vai demorar cerca de 132 anos até haver igualdade salarial entre homens e mulheres já foi menos no Gender Cap Report anos anteriores já foi menos mas exatamente por estes factos as guerras os covid etc o fosso salarial tende a aumentar uma outra dificuldade que eu prevejo se calhar vou ser pessimista e prever só dificuldades mas pronto a outra dificuldade que eu prevejo é aquela que eu também ouvi durante toda a minha vida profissional é que primeiro é preciso resolver os problemas reais da sociedade e depois a seguir quando isso estiver resolvido resolveremos os problemas das mulheres que são um bocadinho secundários no entanto gostava de chamar voltando outra vez ao internacional gostava de chamar a atenção para o atual programa das Nações Unidas que é o programa 20-30 que tem os chamados objetivos do desenvolvimento sustentável um dos quais o 5 é especificamente sobre as questões da igualdade e portanto especificamente mas depois esta matéria perpassa em todos os outros objetivos do desenvolvimento sustentável portanto hoje não é possível pensar os problemas do mundo os problemas de qualquer sociedade sem ter em conta a dimensão de género o que é que isto quer dizer? quer dizer que temos que conhecer a situação real dos homens e das mulheres e os efeitos das políticas sobre uns e sobre outros isto para mim são as duas coisas principais primeiro é que não há processos de evolução enfim sempre para a frente e por outro lado esta necessidade de incluir a dimensão de género em todas as políticas muito bem Celeste se tivesse que escolher uma coisa o que é que gostava de ver hoje que ainda não vê no que respeita à situação das mulheres há bocado dizia aqui esta que eu já aprendi hoje consigo que todo o progresso pode ser adversível é verdade o que eu me tenho perguntado hoje em dia é como é que a possibilidade que hoje as mulheres e os homens também têm de trabalhar em casa a partir de casa como é que esse trabalho à distância está a minar a independência e a condição feminina tenho andado a perguntar a mim mesma se isto tem sido será um retrocesso um aparente uma aparente um aparente avanço as pessoas estão em casa podem ir resolvendo as questões pessoais com os filhos e tal mas como é que um aparente sucesso pode vir de facto a ser um retrocesso para a independência e para a afirmação da condição feminina no caso de alguns homens também tem havido vários debates sobre isso isso também se colocou em relação a outras questões que surgiram como progressos por exemplo part time que é tão que é um lado enfim é muito usual em muitos outros países não é o nosso caso mas em países que nós consideramos desenvolvidos e que de facto depois tem esse outro lado que é um lado que depois pesa sobre as pensões sobre o tempo de desconto sobre aquilo ou seja aquela coisa que às vezes nós temos aquela ideia do olha que país altamente onde se pode trabalhar menos e há estas questões e a qualidade e a qualidade dos trabalhos e a qualidade mas nem sempre isso se traduz em maior igualdade esta alerta que a Celeste desta penso que é muito importante porque acho que era importante olhar para o impacto do teletrabalho neste domínio sim Aurora o que é que falta o que é que falta fazer falta fazer muita coisa além do mais falta começar a ver as mulheres como seres humanos inteiros porque neste momento parece-me falar em os progressos reversíveis eu acho que há um retrocesso em alguns aspectos quanto à condição da vida um deles foi falado e eu repito aqui retomo a ideia que o teletrabalho o trabalho em casa isso é uma coisa belíssima como a Sede Braga porque já as costureiras das grandes marcas costuram em casa os sapoteiros das grandes marcas fazem em casa portanto isso é um trabalho que permite ainda maior exploração não só das mulheres como também das crianças e quanto ao trabalho à distância que é uma coisa tão louvada por alguns parece um progresso mas não é desde o início estou recordada das primeiras feministas que chamaram a atenção que era importante que as mulheres trabalhem fora de casa em conjunto para poderem organizar-se portanto o trabalho em casa no fundo é uma forma de as pessoas não estarem em contato com umas com as outras não se organizarem e também portanto serem exploradas ainda mais porque grande parte dos trabalhadores colaboradores que agora gostam de chamar mas grande parte dos trabalhadores pode ser contactado a qualquer hora portanto os horários de trabalho acabam ou tendem a acabar portanto não foi ainda resolvido esta questão que a partir de certa hora a entidade patronal não pode exigir nada aos trabalhadores portanto este trabalho em casa dificulta a existência de um horário um outro aspecto que eu estou aqui a recordar e aí não tem que ver só com a lei como isto também não tem que ver com a lei propriamente tem que ver com as leis laborais que não resolvem os problemas da atualidade e quando as leis laborais que tenham sido merecidas e efetivamente não não têm favorecido os trabalhadores isto em geral mas particularmente as mulheres porque as mulheres são mais vulneráveis no trabalho são despedidas muito mais facilmente são admitidas com muito maior dificuldade por outro lado tirando algumas áreas que são típicas do trabalho feminino características segundo de cuidadoras mas este trabalho é muito mal remunerado e depois há também outras questões que me parecem importantes e que são questões de princípio que tem havido algum retrocesso ou uma tentativa de retrocesso uma delas é que uma das tentativas que está a ser feita é que se deixe de falar de género há género pois claro que há que nunca houve ideologias de género isso foi uma não se percebe que coisa é essa mas é comum se é a tal teoria de ideologia só as pessoas que são paraucistas têm ideologia as que são retrógradas têm outra coisa qualquer é que não se chama ideologia mas esta esta questão é uma questão muito importante porque passinho a passinho nós vamos estamos a assistir a retrocesso por exemplo o aborto o aborto existe a lei existe é que o aborto é possível para a opção da mulher em determinadas circunstâncias e os objetores de consciência há objetores de consciência que que existem portanto no Serviço Nacional de Saúde o Serviço Nacional de Saúde assina um papel a dizer uma declaração como objetores de consciência mas não são objetores de consciência nas clínicas privadas portanto quem é que controla isto isto é um retrocesso as mulheres as mulheres que precisam de apoio do Serviço Nacional de Saúde para por sua opção abortarem interromperem voluntariamente a gravidez essas mulheres não tenham normalmente acesso às clínicas privadas aquilo a que elas têm acesso e estamos a voltar aí porque foi daí que partimos são as abortadeiras de bom de escada portanto nós estamos neste momento a correr esse perigo nós olhamos para as estatísticas e vemos que desde que a lei foi aprovada o aborto a interrupção voluntária da gravidez diminuiu mas se voltarmos para o desacompanhamento para as abortadeiras de bom de escada em que as mulheres morrem ou ficam com doenças graves se voltarmos aí nós vamos subir outra vez porque nada disso é controlado nada disso é apoiado e isto está a acontecer eu lembro-me que logo a seguir ao 25 de Abril e é muito importante nós saibamos e recordemos que a lei não foi mudada logo o 25 de Abril foi em 1974 e o Código Civil naquela parte que deixou de ver a mulher como objeto que lhe deu um estatuto que ela não tinha só foi em 1977 portanto foram alguns anos depois essa parte é importante realçar mas também há aí um outro aspecto é que ainda não está no que respeita à educação e sobretudo com os problemas que estão a ser levantados devagarinho a cidadania não vir falar com ideologias não vir não e então planeamento familiar não e a questão que acontece é que as jovens adolescentes engravidam porque não se fala de sexualidade nas escolas porque haverá uns paisinhos e que aquilo é a suscetibilidade mas depois as filhas deles engravidam engravidam as deles e engravidam as dos outros porque não foi tratado eu recordo-me que logo a seguir ao 25 de Abril vieram umas feministas dinamarquesas e eu fui destacada para falar com elas e que era sobre a questão do aborto que eu era portanto o tal como sou contra o aborto bom de escada e que fosse resolvida essa questão com saúde e em segurança que as mulheres têm direito à saúde e à segurança para abortarem quando assim entenderem a consciência não são obrigadas mas se quiserem se essa for a opção têm esse direito e eu já achava mas ainda faltava resolver nessa altura foi o que eu disse a essas feministas dinamarquesas nós ainda tínhamos um problema prévio para resolver que era do planeamento familiar eu quando andava na universidade ainda com os meus 18 anos resolvi fazer uma experiência já havia apelo já tinha concessionários e eu fui ao médico da universidade dos serviços especiais da universidade eu muito sinceramente não precisava da pílula para nada mas fui lá naquela altura não precisava fui lá fazer o teste e cheguei lá e pedi disse disse o que é querer o homem ia muito medo quer dizer agora uma jovem começa por perguntar mas você é casada? eu não portanto isto estávamos aí e a pergunta que eu faço e que deixo para todas nós e para todos nós já saímos daí onde é que se fala nas escolas em planeamento familiar onde é que se aconselham as jovens raparigas adolescentes a irem a consultas de planeamento familiar para não engravidar e nós não podemos impedir a sexualidade delas portanto este é um grande retrocesso não nos vamos agora convencer que a gente fechasse ali em casa e elas não depois não têm experiência claro que têm e têm direito a tê-las o que têm que ter é uma forma consciente e isso falta falta nas escolas falta na sociedade falta em todo o arco ainda hoje se nós falarmos por exemplo eu falo da menstruação com dignidade mas se nós falarmos assim num grupo mais alargado se falarmos em menstruação nós percebemos muito rapidamente que aquilo é um tabu e as pessoas não querem falar nisso é a coisa mais natural que existe uma mulher que não está grávida mas não existe só na lei não é só a lei que resolve embora a lei tenha que ser forte desse ponto de vista a cidadania e as aulas de cidadania não é para dar apoio a outras disciplinas as aulas de cidadania é para dar cidadania e tem que haver planeamento familiar e isso depende dos programas do Ministério da Educação portanto não é só a lei que falha mas também é porque isso também seria constaria e deveria constar dos programas escolares quanto aos objetores de consciência aos falsos objetores de consciência é uma questão de os impedir de se são objetores mas sejam que as privadas também o fazem são objetores para tudo e eles aí deixarão de ser portanto há que controlar tudo isso há que existir uma lei com mais força desse ponto de vista não é restrição de direitos é lei que seja aplicada que a lei existe e nós vemos também por exemplo quando falamos na justiça que é a minha área nós vemos também que não há ainda respostas as mulheres continuam a ser vítimas de violência porque o seu estatuto continua a ser o de subserviência o de subordinação e como tal as mulheres não são encaradas da mesma maneira vejam só a gente vai ao julgamento eu tenho ido a vários tinha agora já não estou no ativo tinha ido a vários o arruído o agressor tem sempre um advogado com ele mas a vítima não tem portanto logo à cabeça ela está em pé não está em pé de igualdade não está a ser acompanhada portanto diga ao senhor doutor juiz você não pode fazer essa pergunta ou ao procurador ou ao outro advogado e então todas as perguntas são feitas às vítimas muitas vezes como se fossem arguídas porque falta a tal questão de género também na justiça a perspectiva de género vou aproveitar essa deixa para passar a Ana Maria e perguntar-lhe há cidadãos de primeira e cidadãs de segunda ainda há claro que há basta ver as estatísticas eu quando estava a pensar vir cá lembrei-me do slogan do 25 de abril dos 3Ds onde é que está a democracia onde é que está a descolonização e como é que estamos em termos de desenvolvimento a descolonização depois já não temos colónias mas quando ouvimos determinadas afirmações relativamente à imigração e o que isso pode prejudicar o país eu acho que ainda temos descolonização pelo menos na cabeça nos estereótipos e nas cabeças de muitas pessoas depois a democracia onde é que está a democracia pois a doutora Aurora falou disse tudo em termos de igualdade de direitos na educação na saúde no trabalho isso é se não há igualdade nessas áreas e não me vou repetir nem vou pôr-me aqui a citar estatísticas que não vale a pena o que sabemos é que porque realmente não há igualdades e não há essa preocupação na educação se abordar o problema da igualdade não há a preocupação na saúde relativamente aos problemas específicos das mulheres nomeadamente na menstruação ou na saúde materno-infantil no trabalho sabemos que as mulheres são as que ganham menos mesmo quando com as mesmas credenciais profissionais dos homens não há dúvida que as mulheres ganham menos e estão muito estatisticamente menos representadas nos lugares de Sofia e isso portanto é um índice para mim de que não há democracia e porque isto acontece há as mulheres são os mais pobres dos pobres as mulheres não descontaram tanto como os homens para a segurança social porque ganhavam menos o que significa que as suas pensões de reforma são menores as mulheres as mulheres sofrem mais com a precariedade as mulheres têm ciclos profissionais muito oscilantes porque é tal coisa da dupla da dupla função das mulheres e muitas vezes porque não há estruturas para receber as crianças e também por estereótipos as mulheres interrompem várias vezes durante a sua vida a sua vida profissional o que significa que isso faz com que os seus vencimentos sejam menores e também se diga assim é melhor nas empresas é melhor não admitir mulheres porque elas depois ficam graves e é uma chatice as mulheres são aquelas que estão mais representadas nas famílias monoparentais tudo isso dá pobreza dá pobreza para as mulheres dá pobreza para as crianças que vivem com essas mulheres porque melhor do que eu a doutora Aurora que foi magistrada sabe bem como é que é esse drama da cobrança de pensão de alimentos e realmente as mulheres muitas vezes não conseguem cobrar a pensão de alimentos e portanto as crianças e as mulheres são os mais pobres dos pobres e isso tem a ver depois com as possibilidades de inserção social de educação e em relação às crianças sobretudo a possibilidade de uma alimentação adequada alimentação do corpo e do espírito no sentido de eles e elas terem maiores sucessos profissionais e crescerem numa melhor saúde portanto isto é a questão do desenvolvimento da descolonização já falei e a democracia são os três desde o 25 de abril a democracia no meio disto tudo realmente a democracia como aqui já se disse não se atinge a democracia a democracia é um processo que pode ir para trás todos nós já temos visto algumas coisas que parece que foram para trás ou que foram mesmo para trás é preciso uma atenção quase segundo a segundo porque na frase mais cordosa pode vir um corte na democracia eu registaria se tivesse que fazer um título e um lead coisa que não vou ter que fazer hoje felizmente mas se tivesse que fazer era exatamente este alerta que vocês deixam em relação aos retrocessos e às ameaças constantes sobretudo no que diz respeito às conquistas que já temos são algumas também acho que é importante celebrarmos isso celebrar abril é recordar essas conquistas enfim lembrar às novas gerações que já não viveram aquilo que vocês também retrataram aqui de quão importante isso foi mas efetivamente dizendo que nada está garantido sobretudo no que respeita às mulheres e temos tantos exemplos pelo mundo fora já temos tantos infelizmente nada está garantido agradeço-vos muito em nome da USA posso terem tido interromper pode ainda pode uns minutinhos só um minutinho o que é que eu faço quando aos chamados bairros de imigrantes que aí é a volta e que as mulheres me dizem você vem falar contra a mutilação genital feminina com que direito isto é a minha cultura e eu fico sem saber o que dizer já me aconteceu já me aconteceu como que direito é que me vê falar nisso é que eu venho dizer que isso não pode ser porque em Portugal isso é a minha cultura não tem o direito de me vir falar nisso e de me dizer que isso não é correto e eu o Celeste Calab quer dizer não é fácil enfim eu vou usar aqui a da Regina com quem aprendi imenso nesta área que é eu acho que os direitos humanos são a resposta para isso e os direitos humanos dizem que as culturas são respeitadas desde que não desrespeitem ninguém e não maltratem ninguém e obviamente temos que nos respeitar no que as culturas têm de bom e positivo e enriquecedor isso claramente não é um desses um desses mas é difícil é político exatamente exatamente mas fica também esta enfim esta este episódio não, não nada mas dava para um outro debate eu vou convidar-vos a ficarem connosco não vou abrir perguntas exatamente porque há aqui um momento de convívio agora a seguir em que vos vão ser apresentados também dois projetos produtos no feminino temos essas pessoas connosco também a seguir convido-vos obviamente a ficarem poderão elas estarão seguramente disponíveis para trocar impressões convosco espero que tenham que tenham gostado para mim esta conversa foi fantástica muito obrigada obrigada obrigada